Boa noite, boa noite Regma, boa noite Dolores, boa noite ao secretário Mônica Debs, que deve estar por aí também. Esse é um projeto da Prefeitura Municipal de Berlândia, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Gostaria então de agradecer não só a Prefeitura, mas também a nossa Secretária de Cultura por apoiar e acreditar nesse projeto. Gostaria de agradecer os curadores Regma e Gerson e gostaria de agradecer Dolores por estar participando com a gente aqui agora desse papo fotográfico. Gostaríamos de dizer assim que a gente gostaria de formar um quadro de referências para pensar a fotografia nesse momento em Berlândia, mas também um quadro de possibilidades e de funções da fotografia, pensando aí com o André Ruier. Vamos pensar nas diversas funções da fotografia. E gostaria já também de pontuar que nós já temos um próximo convidado, que é o Will de Kodato, que vai falar para a gente sobre a trajetória que ele vem desenvolvendo, um trabalho poético. E gostaria de avisar também que essa gravação, assim como a anterior, vão estar disponíveis, assim como as que vão vir também, vão estar disponíveis na plataforma do YouTube em breve. Então, assim, também gostaria de dizer que esse papo fotográfico a gente poderia desdobrá-lo, aí a gente convida Dolores também para continuar sofrendo um pouquinho com a tecnologia e nos ajudar a pensar, Dolores, assim, talvez esse possa ser um filão para você pensar o fotojornalismo e os fotógrafos e as questões do fotojornalismo. Então, você não está dispensada do papo fotográfico, tá bom? Tá bom, já vou prazer. Sim, é isso. Então, dito tudo isso, eu gostaria de dizer o seguinte, eu vou deixar para Dolores apresentar melhor o Manuel Serafim, porque é esse o intuito, né, Dolores? E eu vou dizer que, mais uma vez, agradecer você, que é uma jornalista da velha guarda de Uberlândia, que tem uma vasta experiência. Então, eu acho que, para falar não só sobre o Manuel Serafim, mas eu acho que o Manuel Serafim, essa fala sobre o Manuel Serafim, que é uma referência do fotojornalismo de Uberlândia, e que acaba que esse trabalho também, essa fala, é uma fala em memória, né, do Manuel Serafim, que nos deixou tem pouco tempo, mas eu gostaria de deixar com a Dolores, então, para falar sobre o Manuel Serafim, tá bom? Então, eu acho que, dito isso, a gente pode passar a palavra para vocês, para vocês começarem o bate-bola e, em algum momento, eu posso, talvez, assim, né, atrapalhar um pouquinho, vamos dizer assim, tá bom? Então, eu passo a palavra a vocês, eu acho que a Dolores pode, né, começar, Dolores, se apresentando e apresentando aí. Depois a gente entra com algumas perguntas, tá bom? Bom, tá bom. Boa noite a todos. Bom, eu cheguei em Uberlândia em 1984 e logo fui trabalhar no jornal Primeira Hora. A primeira pessoa, as duas primeiras pessoas que eu conheci e comecei a conversar no jornal, foi o Popó, que era repórter, que é meu amigo, grande amigo até hoje, e o Manuel Serafim, que era motorista, né, que tinha chegado em Uberlândia também, fazia uns dois anos. E Manuel era um companheirão, cara pau para toda a obra, resolvia todos os problemas do jornal, transportava os repórteres num fusquinha branco, o fusquinha de vez em quando parava, assim, no meio da Afonso Pena e não andava mais, e a gente tinha que descer do Fusquinha e ajudar a empurrar, eu, Popó, Ivan Santos, Edmundo. E a minha história com o Manuel começou ali, uma história de uma amizade muito profunda. E o Manuel virou fotógrafo do jornal, num tempo em que havia, o capitalismo era menos exigente, em termos de corporativismo, né? A gente virava repórter apenas com o ensino médio, na época era o segundo grau, e a gente tinha um registro provisório junto ao Ministério do Trabalho, que era renovado a cada três anos, nas cidades onde não havia curso de comunicação. Quando a Unitri abriu o primeiro curso de jornalismo em Berlândia, aí passou-se, então, a exigência do curso superior para ser jornalista. Até lá, a gente ia renovar esse provisório, que era o provisionamento, junto ao Ministério do Trabalho, duas vezes, na terceira vez, virava registro definitivo. Eu sou desse tempo, de um capitalismo menos corporativista, né? Hoje, não. Hoje, a exigência de diploma, de curso superior para qualquer profissão é uma realidade. Na fotografia, também se usava esse recurso de quem estava dentro da redação ensinava o outro a ser fotógrafo, né? Então, o Manuel foi aprendendo isso com os fotógrafos que estavam lá, com o Marlúcio, com a Lírio, e virou fotógrafo do jornal Primeira Hora. Ficou no jornal Primeira Hora até o fechamento do jornal, depois passou para o jornal Corrê de Uberlândia, onde ficou até se aposentar. Trabalhou também como correspondente do jornal O Tempo, éramos nós dois, a gente viajava, todo o Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Noroeste de Minas, Sudoeste de Goiano, a gente cobria tudo para o jornal O Tempo. Foram seis ou sete anos de trabalho no jornal O Tempo, mas sem largar o jornal Corrê. E o que eu tenho a dizer sobre o Manuel é que era uma alma pura. E essa pureza que ele tinha dentro de si, ele transportava para a fotografia. Manuel não era um artista. Ele era repórter e fotográfico. E ele fazia questão de dizer isso. eu não sou fotógrafo de captar um raio de sol numa folha de capim. Eu admiro os fotógrafos que fazem isso, que fazem toda essa arte. Mas eu não, eu sou essencialmente jornalista. Eu gosto do fato. Eu gosto de registrar o que está acontecendo naquele momento. só que, na minha análise, era mais do que isso. Ele não só captava o raio de sol no capim, como ele era um verdadeiro cronista. O que é a crônica? É perceber o entorno da notícia. E Manuel fazia isso da sua forma. Não escrita, não a crônica escrita, mas fotografada. Porque, ao mesmo tempo em que ele registrava o cadáver no asfalto, coberto com um lençol, porque precisava dar foto para o jornal, ele também fotografava as emoções que estavam no entorno desse registro jornalístico. Então, ele fotografava a emoção de quem chorava por aquele cadáver, ele fotografava o cachorro que foi lá e fez xixi na moto, que caiu e que matou o motoqueiro, mas o cachorro foi lá e fez xixi na moto porque não tinha noção desse sentimento. Então, eu falava para ele, Manuel, você é um cronista, porque você consegue captar as emoções na fotografia e não só o fato jornalístico puro, como se fosse uma coisa estática. Eu acho que ele dava dinamismo ao fotojornalismo. É isso que eu penso sobre ele. Bem-vindo, Gerson. Que o Chico também me pediu para entrar. Bem-vindo, Chico. Então, assim, Dolores, você resumidamente fez aí uma apresentação do Manuel e se incluiu aí nessa apresentação. E é muito bacana essa forma como você conseguiu sintetizar a importância do Manuel para essa história do fotojornalismo em Uberlândia. Eu trabalhei muito tempo pesquisando esses jornais e essa marca que ele deixa muito visível disso tudo que você sintetizou aí, dessas imagens que são crônicas, que são formas de ver o cotidiano a partir de uma narrativa que dialoga com o texto escrito, mas que tem ali a presença dele, que tem ali a leitura que ele faz daqueles momentos. E aí você fala um pouco de como ele aprendeu dessa questão dele estar no jornal. e do jornal ter uma outra característica nesse momento em que você está narrando aí, o que é os anos 80, né? Sim. E o jornal tem essa característica de as pessoas assumirem várias funções, ou de você aprender ali o ofício dentro do próprio jornal e ali você seguir, que é uma... De certa forma, durante toda essa trajetória e da história do jornal, isso é uma coisa comum de acontecer, né? Já nos anos 80, isso ainda acontece, mas depois isso vai, né? Cada um vai ficando ali no seu... Nessa divisão social do trabalho dentro do jornal, ela vai se colocando mais, né? E aí eu acho que você coloca bem, né? E eu queria, assim... Eu acho que é difícil, às vezes, porque eu mesma tenho dificuldade, assim, com datas, né? Mas como eu acho que isso que a gente está fazendo é um registro, né? É histórico, assim... E você coloca aí 84, que é o momento que você conheceu ele, que você chegou aqui, e ele já havia chegado dois anos antes, ele chegou em 84, em 82, mais ou menos? 82, é. E ele veio de onde, Dolores, para a gente... Ele veio de Goiânia. Ah, sim. Então ele é natural de Goiânia? Não, na verdade, ele é natural de Estrela do Indaiá, uma cidadezinha perto de Belo Horizonte, do lado de Dolores do Indaiá. De lá ele saiu, foi para a Lagoa Formosa, que é aqui no Alto Paranaíba, onde ele se casou e teve os filhos, e depois foi para Goiânia, e depois veio para cá. Trabalhando assim, como é que ele trabalhava? Na agricultura, nas fazendas, uma vida dura, uma vida bastante árdua, sabe? E uma vida, assim, de falta de uma profissão, então, de uma pessoa que tinha que dar duro para sustentar uma família e que trabalhava no que fosse preciso. e quando ele chegou em Uberlândia, eu não sei como foi, mas rapidamente ele conseguiu emprego de motorista no Jornal Primeira Hora, certo? Ganhava salário mínimo, morava no bairro Santa Rosa, o Jornal Primeira Hora, lá na Rondopacheco, não me lembro o nome da rua agora, e ele ia de bicicleta, ele atravessava toda a cidade de bicicleta e voltava de bicicleta, porque não tinha dinheiro para o ônibus, porque ganhava salário mínimo, ele tinha quatro filhos pequenos para sustentar, e a mulher, né? Então, era uma vida bem sofrida. Quando os repórteres fotográficos do jornal, na época eu não lembro se era o Marlúcio ou se era o Alírio, eu acho que era o Alírio, quando eu cheguei já era o Alírio, se recusaram a fazer foto de coluna social à noite, a direção do jornal ofereceu para ele, Manuel, faz umas fotinhas para nós, assim, do povo ir para a coluna social, era uma foto que não exigia muito talento, né? Vai lá e faz um três por quatro caro para pôr na coluna social e ele falou, vou, era um dinheiro extra que entrava para ele, né? E ele começou assim, aí que eu acho que o Alírio descolou e falou, não, espera aí, eu acho que há aí um potencial para ele se tornar um fotógrafo, né? E aí eles começaram a conversar, ele e o Alírio, também a direção do Primeira Hora, porque naquela época, as relações que a gente tinha dentro do jornal, elas eram quase familiares, elas eram uma relação de uma amizade profunda e de um respeito muito grande um pelo outro, de um ajuda o outro o tempo todo, sabe? a gente era quase como uma família e aí Manoel começou a virar repórter fotográfico nessa linha, aí logo em seguida o Alírio, eu não sei se aposentou, foi para a prefeitura, porque eu lembrei de trabalhar na prefeitura depois, na assessoria de imprensa, e aí Manoel ficou sendo o repórter fotográfico, né? Com muito custo, mas aprendendo com muita, 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 muita vontade, sabe? Ele mesmo revelava as fotos, que na época existia o laboratório dentro do jornal, tanto no Primeira Hora quanto no Correio, existia o laboratório dentro do jornal, eles faziam as fotos, depois entrava para o laboratório, revelava o filme, copiava as fotos e entregava para o jornal. Foi uma vida bem dura para ele no começo, mas quando ele se sentiu eu sou um fotógrafo, isso teve uma importância na vida dele, assim, violenta, porque de repente um homem que vinha de uma vida de pobreza, de falta de estudo, porque o pai dele tirou ele da escola no quarto ano primário para ir trabalhar na roça, ele chorava muito, até depois de velho, por não ter podido estudar, ele reclamava muito disso, meu pai não podia ter feito isso comigo, eu queria estudar. Então, toda essa história, e aí foi uma história de vitória para ele, quando ele falou eu sou fotógrafo, eu sou repórter fotográfico, com aquela mesma humildade que todos vocês conheceram no Manuel Serafim, nunca se vangloriou de nada, nunca achou que fosse melhor do que ninguém, nunca achou que uma foto dele pudesse brilhar numa exposição, nunca. sempre com aquela mesma alma de humildade, de achar assim, eu sou um repórter fotográfico, estou nesse mundo para mostrar o que acontece no jornalismo, sabe? Então, assim, a vida dele toda foi assim, mas a fotografia mudou a vida dele e fez dele uma pessoa mil vezes melhor. Agora, tudo que eu falo assim, eu acho que tem muito de romantismo, a gente é o amor, né? Desculpa, tá? Imagina! Não tem como falar do Manuel. Não tem como. Acho que vocês escolheram a pessoa errada para falar do Manuel. Dolores, eu vou continuar, quando o Gerson ou o Paulo quiserem, vou puxando os fios aqui com a Dolores. porque também você estava no jornal e você acompanhou e quando a gente vai olhando o jornal, conhecendo, a gente vê que nesse momento que o Manuel, depois o Marlúcio também, o Marlúcio já vem fazendo isso e o Manuel também, está tendo uma mudança dessa entrada da imagem no jornal, né? Os jornais que tinham um aspecto muito mais, as fotos, as imagens dos jornais que a gente via, eram imagens de bustos, né? De... Políticos. Eram imagens, essencialmente, você vai... Os anos 40, 50, 60, 70, né? É o que nós chamávamos de... É o que nós chamávamos de boneco, né? É, era isso que você tinha, né? Então, assim, as grandes personalidades políticas, né? Então, o fotógrafo, ele não tinha muito trabalho, né? Eu acho ali, ele ia ali tirar a foto daquele político naquele lugar e levar pra... E a gente vê, e aí essa coisa de você falar com essa sensibilidade do Manuel, né? Quando a gente observa as fotos dele no jornal, a gente vê isso, né? E o Paulo colocou pra nós, acho que você que passou pra ele algumas fotos dele, né? E é bem marcante isso, né? De como ele vai fazendo isso que você fala, que é essa crônica por meio de imagens, de como que ele vai trazendo a cidade, como que a cidade e outros personagens vão entrando na fotografia, no jornal. Como que o jornal passa a ter um outro olhar para a cidade, para a política, para o cotidiano, porque isso começa a entrar, e eu acho que o Manuel, o Mar Lúcio, a Líria, eu não me lembro muito bem das fotos dele, mas os dois, é muito evidente isso, eles vão trazer essa cidade, eles vão trazer ali essas referências, desse cotidiano que não aparecia. Então, a foto da criança, a foto do cachorro, a foto do mato, da margem da cidade, da borda da cidade, vai entrar ali no jornal, e eu acho que isso é de uma importância enorme para essa perspectiva de construção da história, do que é o jornalismo, do que é o fotojornalismo no interior de Minas, que é, claro, eu não cheguei a fazer essa análise comparativa com outros jornais de outros lugares, mas eu acho que isso está acontecendo de maneira geral em outras cidades também, mas aqui é muito evidente. E como é que vão surgir? Então, o Manuel tem, eu acho que ele escreveu o modo, a forma dele pensar a fotografia na história do jornal local. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se você tem essa percepção, se você tem essa leitura também, dessa entrada, porque o jornalismo também, é inscrito, ele está mudando, ele também está mudando, ele está deixando de ser tão formal, ele está deixando de ser tão voltado só para certos aspectos e prestando atenção em outros, em outras situações, ele está se humanizando mais de certa forma. Eu queria ouvir você falar aí um pouco disso, de você e dele, porque eu acho que aqui a gente não vai separar. É a sua leitura que você está fazendo, que é muito importante para a gente. O Regma, só para agradecer, boa noite, tudo bem? Só para acrescentar, boa noite, Dolores, é um prazer estar aqui com você, falando sobre o Manuel Seratino. Eu queria aproveitar a pergunta da Regma, só para acrescentar uma coisa, é que dentro desse contexto, as fotos ainda eram descritivas das matérias no fotogiornalismo. Elas não tinham, de certa forma, uma particularidade entre uma autonomia, como vai ganhando depois no processo fotográfico. E até queria ver a sensação que ele teve da historicidade dele, e aproveitando que a gente teve nossa primeira live, que foi um pouco assim do fotógrafo anterior, como a relação da vida de pobreza dele, e dessa relação do cotidiano que ele tinha, na verdade, ele contribuiu para que ele tivesse esse olhar diferente, inclusive dentro do seu desenvolvimento enquanto fotógrafo. Sim, eu acho que tem tudo a ver com o que a Regma está falando. Vou linkar essas duas perguntas, porque essa vida de pobreza que ele teve ajudou, sim, a desenvolver uma sensibilidade maior para isso que eu chamo de crônica fotográfica, porque, realmente, quando a gente começou no jornalismo, tudo era muito oficial, era o que a gente chamava de foto, que era o boneco, era a foto 3x4 do político, e que era aquela foto que tinha que ser trabalhadinha, bonitinha, porque senão o político ficava nervoso, porque ele saiu feio na foto. Depois chegou um momento em que a fotografia começou a contribuir mais com o texto, e aí ela começou a falar por si só. Houve momentos em que a foto, em que, quando a gente ia redigir um texto, a gente quase que tinha que, espera aí, Manuel, me empresta essa foto, deixa eu olhar para essa foto, porque aí eu tinha que fazer o meu texto, casar com a foto dele, porque a foto falava mais do que eu podia expressar no texto. Então, prova do quanto o jornalismo foi evoluído e do quanto a fotografia foi se tornando independente e importante. Ela não era mais apenas um acessório do texto, ela era também uma reportagem, como a gente vê hoje em dia, hoje em dia as fotos falam mais do que os textos. E aí eu acho que o Manuel, ele tinha essa sensibilidade, sabe? De mostrar que a vida era muito mais do que a foto de um político. Eu aprendi muito isso com ele, a deixar o jornalismo menos formal, sabe? Me lembro de uma reportagem que a gente fez uma vez de um senhor no Tibete. E esse homem, já era um senhor assim, de uma idade bem avançada. Ele tinha uma série de doenças e aí a família nos chamou para fazer uma reportagem sobre o meio de transporte que ele usava para chegar no hospital. A família criou uma carretinha, tipo um, como se fosse um carrinho de mão, mas era um carrinho assim que ia sendo puxado. Então, os filhos puxavam esse carrinho e levavam o pai sentado nessa carretinha até o hospital. E aí, eu lembro que quando eu vi aquilo, eu era jornalista nova, eu não tinha muita noção das coisas. Eu vi aquilo e eu falei assim, como é que eu vou escrever isso? E aí, eu olhei para o Manuel e eu vi o Manuel chorando. Ele botou a máquina assim, queria esconder, mas a lágrima correu e eu vi. E eu pensei naquele momento, eu pensei assim, eu vou deixar de fotografar. A partir da foto, eu sei o que eu escrevo. Claro que eu fiz o meu trabalho técnico, eu ouvi a família, eu ouvi o homem, eu anotei as doenças do homem, tudo normalzinho, como manda o Manuel, mas eu esperei o Manuel fotografar, porque quando ele chorou, eu senti que a sensibilidade dele de jornalista era muito maior do que a minha. Que ele conseguiria, naquela foto, mostrar a vida de uma pessoa que não tinha nem como ir para o hospital, porque não tinha um transporte, não tinha dinheiro para o ônibus, não podia entrar no ônibus, porque era muito doente, não conseguia caminhar. E, realmente, quando ele foi para o laboratório, eu esperei, ele voltou com a foto, eu peguei a foto e aí foi, eu falei, agora eu vou fazer meu texto. E foi uma reportagem bem elogiada. Uma reportagem comum, mas uma história de uma pessoa que ia aparecer no jornal como alguém que precisava de ajuda. Não era mais só o doutor fulano de tal que agora trazia uma tecnologia nova para o Berlândia para fazer cirurgia do coração. o jornalismo deixava de ser oficial e as pessoas ganhavam voz e, principalmente, o que eu acho, pela sensibilidade de um fotógrafo. Então, isso que a Regma fala, foi muito importante essa fuga do oficial, essa mudança que o jornalismo veio sofrendo devagarinho e aí eu acho que a gente é meio responsável por isso, sabe, Regma? Os jornalistas, os fotógrafos, nós é que fomos dando essa sensibilidade para essa coisa. E aí eu acho que ter sido pobre, ter passado fome, ter vivido uma série de coisas difíceis na vida, ajudou, sim, Gerson, a ter essa sensibilidade, sabe? Sempre vai ajudar, eu creio. eu acho muito interessante, desculpa, não sei se a Regma ia falar, é que eu acho muito interessante, a gente sempre tem uma história, pensando o jornalismo, nesse caso aqui, pensando do ponto de vista macro com micro, né? E, de repente, a gente tem aqui um papo fotográfico, se a gente trabalhar com o elemento da construção da identidade, não só a identidade do sujeito, mas o próprio, da própria fotografia, do próprio jornalismo, a gente começa a ver, por exemplo, que a construção da identidade do jornalismo é, na verdade, é construída a partir da identidade desse sujeito que não tem informação em fotografia, não tem informação em jornalismo, mas passa a estabelecer uma conceituação de jornalismo na sua historicidade, de que isso, de certa forma, o que a Regma colocou antes, pelo comentário, essa ideia de como as produções de sentido do cotidiano dessas pessoas vão dando elementos de informação que, de certa forma, vão construindo a historicidade da própria jornal e do próprio jornalismo, né? Eu acho muito interessante, inclusive, como essa questão, me parece que aí uma discussão que ultrapassa o elemento técnico do ser repórter fotográfico, né? Igual você colocou a sensibilidade e esse humanismo de você conseguir entender o cotidiano nas suas diversidades e, ao mesmo tempo, se colocar. Isso que é muito forte, assim. Você pode comentar um pouco mais sobre essa... Depois que ele se sentiu como fotógrafo, como foi essa construção posterior e contínua dele nesse processo? acho que ele se aprimorou tecnicamente, principalmente quando ele foi trabalhar num jornal de Belo Horizonte, né? Que tinha um nível de exigência muito elevado e ele se aprimorou do ponto de vista técnico, do ponto de vista de conhecer mais, de iluminação, conhecer mais de técnicas de fotografia, ele trocava muito figurinha com os repórteres de Belo Horizonte, eles conversavam muito, a gente ia muito para BH, ele participava de discussões, de seminários em BH sobre fotografia, sobre fotojornalismo. E, então, assim, ele manteve a humildade, a pureza e a sensibilidade, mas não deixou de se aprimorar na técnica, sabe? Então, cada ano que passava, ele estava melhor porque ele também passou a estudar, passou a aprender com os companheiros, passou a fazer. Ele tinha uma relação de troca, não é, Paulo? Com o Paulo, com o Walter, com os outros fotógrafos todos que já passaram pelo fotojornalismo. Ele tinha essa relação de troca. Nossa, Paulinho, me ensina isso aí, como é que você conseguiu captar essa luz aí? Então, ele nunca deixou de querer aprender, sabe? Isso foi muito importante. Então, a partir do momento que ele se sentiu fotógrafo, que ele falou, não, eu sou fotógrafo mesmo, ele começou a se aprimorar e foi se aprimorando sempre, jamais abandonou o estudo da técnica. Gostaria de destacar, fazer um recorte na sua fala, mas eu acho que depois é só uma interferência, o desejo, que você fala... Eu estava com saudade de ouvir só a voz, Paulo. É, que você fala que em determinado momento, a fotografia começa a falar por si só, que antes era o texto que predominava, não existia imagem, a fotografia, ela deixa de ser fotografia ou boneco e ela entra para o jornal e depois, nos anos 80, quando o Manuel exatamente assim entra, é um momento também de abertura política e aí essas questões sociais, elas vêm todo, elas são mostradas através do fotojornalismo, não existia violência, não existia periferia, principalmente, eu estou falando um pouquinho assim, com base no jornal Correio, que é onde eu trabalhei, essas questões sociais, elas não existiam, o país parecia até que o país não era miserável, então, quando você fala a fotografia começa a falar por si só, você me dá uma possibilidade, uma síntese bastante potente para pensar nesse contexto de uma forma mais breve, enfim, é isso, aí vou deixar a régua falar e depois eu volto. Obrigado. Eu acho, se a Dolores quiser falar alguma coisa, porque talvez eu já vá para outro lado. Eu só queria assim, acho importante o Paulo colocar essa questão do tempo, da história, porque eu me lembro muito das histórias, para mim, quando eu comecei a perceber melhor essa coisa de dar voz e imagem na periferia no jornal, começo da primeira hora. E aí é bom lembrar que o jornal Primeira Hora pertencia ao grupo político que estava no poder na década de 80, no começo da década de 80, que era ligada à democracia participativa e que havia tido um rompimento com os coronéis, dessa história, que era a história do Zaire Rezende. Não estou aqui fazendo politicagem dizendo que o Zaire é melhor ou pior do que ninguém, não. Só lembrar que, naquele momento, na década de 80, o Zaire Rezende ganhou eleição, aquilo foi uma grande zebra, e a democracia participativa estava, assim, no auge no país, algumas cidades em Santa Catarina e Uberlândia inauguravam isso. Então, era, assim, um período de abertura, de política, de dar, de se visualizar melhor as questões sociais, já não estão dentro da ditadura militar, e aí esse governo, que era dono do jornal, ele incentivava a mostra dessa periferia, sabe? Então, esse momento do jornal Primeira Hora também, ele foi muito marcante, e eu acho que aí, a partir disso, já não tinha mais volta até, porque aí o próprio jornalismo brasileiro já estava nessa linha. Nós, aqui no interior, demoramos sempre um pouquinho mais, mas aí já não teve mais volta. Eu queria te perguntar, um pouco, uma questão, assim, que você já acabou falando, dando um exemplo, que eu ia te pedir para você contar, assim, fotos marcantes que você se lembrava do Manuel, que vocês fizeram matérias, e você acabou já falando um pouco disso, deu um exemplo maravilhoso, assim, emotivo aí, porque a gente sabe que tem algumas coisas que você se lembra, porque aquilo te toca, aquilo tem a ver com esse tempo, e aí, se tivesse algum outro exemplo para falar para a gente, porque eu queria emendar com essa questão, é a questão das fotos desse acervo, eu não me lembro se o Primeira Hora deixou esse acervo de fotos, e eu acho que não, porque eu acredito que não, porque eu sei que o Correio tinha essas fotos, fazia essa guarda, esses arquivos, mas depois eu não sei também se se manteve, se não, porque é isso, essas fotos, elas têm histórias também, elas têm esse contexto que você citou muito bem aí, que é um contexto político, macro, como o Gerson chamou a atenção, que também tem todo esse momento que está acontecendo no Brasil, redemocratização, uma forma ou outra de olhar a sociedade, a realidade, e aí essa memória desse tempo, Dolores, acho que é muito importante a sua fala aqui, a gente também está construindo memórias aqui, e aí eu queria que você falasse um pouco disso, dessas fotos que te marcaram e se existem esses arquivos, se você guardou algum arquivo pessoal do Manuel, se você tem aí esses arquivos, essas fotos, é uma curiosidade. Então, o Jornal Primeira Hora não sobrou nada, a gente não sabe o que foi feito do acervo. O Jornal Correio, o Manuel salvou muito, muita, 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 muita foto do Jornal Correio, e eu tenho muitas comigo, eu tenho muitas fotos assim, mas aí eu tenho muitas fotos históricas que são fotos assim, da Antônio Tomás de Resende como uma via de terra cercada de mato por todos os lados, do Center Shopping, que era uma área de um banhado, de um pântano, que ainda não existia nada construído, da enchente da Rondão Pacheco, de 1980, 86, se não me falha a memória, e eu tenho muita coisa dessas, dessas coisas históricas, sabe? E tem também essas fotos que me trazem essas memórias, né? Das histórias jornalísticas que nós trabalhamos juntos, sabe? se bem que nos últimos anos, assim, aí tudo já era digital e já estavam nos domínios do Jornal Tempo, né? As histórias que eu tenho melhor das fotos que ele fez já estão, já são do Jornal Tempo, mas do Jornal Correio, eu tenho muita coisa aqui, e, inclusive, eu fiz uma proposta para o Plano Municipal de Incentivo à Cultura, para o PEMIC, para publicar um livro com as fotos com 30 anos de história de Uberlândia pelo olhar do Manuel Serafim, que são essas fotos históricas. E eu até consegui aprovar esse projeto no PEMIC, mas aí, como eu sou totalmente incompetente para captar verbas, eu não consegui levar o projeto para frente, porque uma coisa é o PEMIC me autorizar a captar a verba, outra coisa é eu ir atrás de dinheiro para viabilizar o livro, eu não dei conta, eu sou incompetente para isso, e aí ficou por isso mesmo, mas as fotos continuam comigo e eu acho que ainda vou entrar com esse projeto no PEMIC de novo e vou atrás de um parceiro que que falam para mim, Dolores, eu sei como captar a verba, sabe? Porque eu não sei e talvez a gente publique esse livro, eu acho que seria bacana, porque é muita história que o Manuel tem, né? Quando a gente chegou em Uberlândia, quando ele começou a fotografar em 1984, imagina o que era Uberlândia, no começo da década de 80, totalmente diferente da Uberlândia de hoje. Então, as pessoas mais jovens não têm noção do que era Uberlândia. Então, assim, ainda tenho sonho de publicar esse livro, quem sabe? Ainda acho um parceiro para captar a verba para mim para tocar esse projeto. Dolores, a gente, só fazendo um corte pequeno, a gente pode pensar numa exposição, talvez, mas depois é assim, um desdobramento, num outro momento, só para fazer uma... Tá bom? Tá. São todas as fotos preto e branco, estão no papel do tempo da década de 80, claro. Dolores, deixa eu aproveitar aqui, o Paulo também tocou num tema muito legal sobre a questão da... Eu fiz uma pesquisa também pela Tato Nívio, que foi sobre formação do jornalista, que era memória e identidade... Jéssico, eu acho que o seu microfone está bem baixo, viu? Está bem baixo? Fala mais perto do microfone, por favor. Melhorou agora? Melhorou bastante. Deixa eu aproximar mais aqui. Então, eu fiz uma pesquisa pela Tato Nívio, trabalhando sobre memória e identidade do jornalista, mas trazendo para a nossa conversa, um dos temas que me interessava muito é exatamente a pergunta qual é o tipo de história que está sendo narrada a partir desses jornais, aquilo que é publicado, né? E quando o Paulo coloca assim, ah, mas não havia violência, não havia periferia, que na verdade que nós estamos confrontando aqui com narrativas históricas e ao mesmo tempo confrontando com uma outra forma de você compreender a historicidade. então quando fala que tem fotos desde 1984 de Uberlândia a partir do Manuel, na verdade a pergunta é qual é essa narrativa histórica que realidade que está sendo apresentada de historicidade pelo Manuel que de certa forma se contrapõe muitas vezes a uma realidade que não é apresentada do ponto de vista àquele confronto com o Mato de Uberlândia, né? Porque me parece uma coisa muito interessante, assim, a narrativa do Manuel em que momento ela se contrapõe por exemplo a uma narrativa do próprio Correio do próprio Primeira Hora daquilo que era publicado? Não sei se você consegue explicar um pouco sobre nesse conjunto de fotos qual é a leitura que você faz dessa narrativa histórica do Manuel? Olha, acho que não há como um repórter fotográfico se contrapõe muito à linha editorial do seu jornal realmente não há né? Zaire Rezende era o prefeito quando a gente trabalhava no jornal Primeira Hora e a ordem era toda a cobertura maravilhosa para a criação do Bairro Esperança que naquela época o Bairro Esperança foi a primeira tentativa de desfavelização de Uberlândia e aí toda a cobertura e aí quem decidia o que era publicado era o editor do jornal então o repórter fotográfico tinha que seguir aquela linha editorial só que aí eu acho por isso que eu dou muita importância para fotografia porque aí eu acho que quando eu digo que a foto fala por si só é porque ela tem a capacidade de fazer uma narrativa subliminar de furar o bloqueio do editor-chefe você entendeu? de mostrar a lágrima de mostrar a emoção no rosto da pessoa e não só o ministro da habitação cortando a fita para a criação do Barra Esteran então o que o Manuel conseguia fazer que eu acho que a maioria dos fotógrafos de Uberlândia que eu já vi que já trabalharam comigo no jornal Correio faziam isso também era conseguir fazer com que a fotografia mostrasse um pouco um pouco além do que era recomendado pela linha editorial entendeu? e isso era conseguido via emoção via a captação da emoção da pessoa do olhar do sorriso sabe? então eu acho que os repórteres fotográficos conseguiam furar esse bloqueio dessa forma se o leitor tinha sensibilidade para compreender isso ele ia compreender que ali nas entrelinhas a coisa não era tão maravilhosa como se contava o texto porque aí a exigência com o texto já era diferente no texto a gente já não já não tinha muito como fugir da linha editorial entendeu? mas a fotografia eu acho que ela tem esse poder e aí eu acho que os repórteres fotográficos eles conseguiam captar isso porque eu lembro das fotos do Manuel e eu tenho algumas aqui em casa que viraram quadro nas minhas paredes do Congado que são fotos que muito mais do que mostrar por exemplo a evolução do Congado as apresentações do Congado são rostos de crianças de adultos de velhos negros lindos com as suas roupas azuis amarelas você entendeu? com os seus batuques e há uma há um olhar em cada um daqueles integrantes do Congado que fala muito mais do que muito texto e do que muita fotografia de fotojornalismo entendeu? então não sei se eu estou dando poder demais a vocês fotógrafos mas eu acho que vocês têm essa capacidade de conseguir burlar as linhas editoriais dos jornais pela sensibilidade que vocês têm de captar essas coisas no olhar das pessoas na reação das pessoas Dolores deixa eu te falar uma coisa a gente tem estudo que você fala a gente traz essa ideia do cotidiano e hoje a gente tem essa coisa da fotografia de rua que eu acho que vem muito do fotojornalismo que é essa coisa das pessoas dos fotógrafos dos artistas os fotógrafos que têm esse campo esse foco narrativo de trazer essas imagens da rua do cotidiano da vida das pessoas e acho que houve uma mudança uma ampliação dessa leitura desse olhar e das possibilidades e potencialidades da imagem fotográfica principalmente hoje por essa questão do digital e aí é uma curiosidade que eu tenho nesse manual ele chegou a fazer essa passagem do analógico para o digital se ele chegou a fazer fotos digitais e se essas fotos tem também como é que eu queria saber fez essa passagem fez essa passagem com tranquilidade teve que se adaptar a uma série de tecnologias para trabalhar no jornal o tempo porque você imagina a gente viajando lá no meio dos sem terra lá quase chegando em Brasília lá no noroeste de Minas uma internet precária tendo que mandar foto para o jornal o tempo tudo era digital naquela época a gente tinha que inventar um modem super diferente para poder gerar essas fotos então ele se adaptou rapidamente a essa tecnologia tinha muita saudade de um laboratório de uma foto preta e branca morria de saudade de um laboratório de uma química lá para botar uma foto meu Deus do céu que preto era tudo mas se adaptou bem a tecnologia tem muita foto dele sabe e não não alterou o jeito dele fotografar não alterou não alterou assim o jeito de fazer a foto de captar as coisas sabe acho que não mudou muito não agora eu acho isso é uma ideia uma visão minha que hoje em dia ser repórter fotográfico é preciso assim quase que fazer uma faculdade de filosofia como ter sensibilidade para fazer foto jornalismo por quê? por que esse negócio de youtube de tiktok de instagram sem mais o que de foto de menina fazendo biquinho mandando beijinho e fotografando bundinha é um saco e assim de repente a fotografia hoje virou um negócio assim ou é uma obra de arte ou é uma simples foto uma selfie no espelho de uma mocinha empinando a bundinha entendeu? então no meio disso entre a obra de arte e o selfie chatinho de todo dia é preciso ter técnica eu acho e é preciso ter sensibilidade tem que ler filósofo antropólogo eu não sei como é que vocês fazem para adquirir essa sensibilidade para fazer da fotografia uma coisa rica uma coisa interessante mas não uma obra de arte litista e também não a vulgarização da fotografia do celular de hoje em dia qualquer hora quero participar de um papo fotográfico em que eu consiga entender como é que vocês estão nesse meio me convida um dia que for que eu quero fazer essa pergunta porque eu acho que é complicado acho que além de vocês obterem a técnica da fotografia vocês tem que fazer alguns cursos aí a mais porque está complicado Dolores vocês estão me ouvindo bem agora? estão bom é que você tocou num tema que nos é caro aqui dentro da universidade de administrar disciplinas de foto jornalismo de trabalhar textos que levam a reflexão sobre a própria imagem sobre o sujeito dentro da imagem uma série de questões mas uma uma das coisas muito importante que eu acho que tanto do do papo fotográfico acho que na segunda edição vai nos revelando aqui é que sensibilidade nem sempre e dificilmente se ensina é porque você tem uma questão do de construção do sujeito de identidade então não é algo externo para algo interno é e essa sensibilidade então você aprende técnica você aprende a fazer trabalhar movimento você aprende a regra dos terços fazer enquadramento você aprende a fazer trabalhar sujeito principal trabalhar profundidade de campo mas chorar diante do outro enquanto você está fazendo foto não é uma coisa que você que você que você ensina porque na verdade é como você consegue mergulhar dentro dessa realidade e aí por exemplo e aí ultrapassa a noção de técnica que na verdade o que redefine a técnica é a própria essa construção do sujeito né então essa sensibilidade eu lembro que nos nas aulas de foto você tem os alunos que de certa forma tem realidades ou tem construções histórias de vidas diferentes eles começam a ter essa sensibilidade muito forte ao contrário de outros tornam para a realidade de uma forma muito mais gratuita vamos dizer assim porque aí você aprende técnica mas volta com as imagens as imagens são esteticamente bonitas mas elas não têm uma força do ponto de vista da sensibilidade enfim eu acho que esse que é o grande é o grande ponto de tentar a ideia do repórter fotográfico que voltar com uma imagem todos voltam qual imagem qual sensibilidade que tem eu acho que esse que é um ponto muito legal que você coloca assim que apresenta e que as nossas realidades vão definindo que para além da filosofia eu preciso humanizar essa filosofia a partir desse aspecto né é verdade é bem isso mesmo mas quando eu defendia isso quando começaram as primeiras discussões em Uberlândia acerca da necessidade de diploma para jornalista eu quase fui linchada porque eu defendia que não não se ensinava jornalismo na faculdade depois eu me rendi porque eu falei essa discussão é inocua isso é corporativismo e e hoje em dia claro e o sistema educacional brasileiro precisa ganhar dinheiro e quanto mais faculdade melhor deixa abrir faculdade em cada esquina e tudo bem não vou discutir mais não deixa exigir o diploma de jornalista mas a minha ideia e aí as pessoas falavam ora mas se a pessoa não fizer faculdade de jornalismo como é que ela vai aprender a ter ética gente ética você não aprende na escola a ética jornalística o código de ética dos jornalistas que eu sei decorado até hoje é o código de ética que eu levo na vida ou você tem ética na vida ou você não tem ética na vida e aí você não vai ter ética em profissão nenhuma né então eu concordo com você por mais que hoje a gente ache que tem que ter curso superior para tudo e não se discute mais isso isso é a realidade do momento mas a escola não ensina a ter sensibilidade e não e não ensina a ter ética né eu acho que você está coberto de razão a pessoa aprende a ter ética e aprende a ter sensibilidade a partir da sua história de vida né e claro se a escola puder colaborar com um pensamento crítico que leve essa pessoa a pensar a sua história não como uma vítima de uma divindade mas como parte de uma historicidade maior de um sistema político econômico maior né se a escola puder ajudar ótimo ela vai criar um ser humano mais crítico e esse ser humano mais crítico certamente vai ter mais sensibilidade né bom que você me respondeu a minha pergunta que já não preciso mais propor uma faculdade de filosofia pra você não deixa eu só desculpe só complementando que eu acho assim que o posicionamento mesmo da da universidade é esse é esse essa construção crítica pra pensar a realidade eu acho que a contribuição enorme que nós que nós passamos eu sempre falo assim não é simplesmente a teorização pela teorização mas como como é possível fazer novas leituras a partir do conhecimento teórico que os alunos não possuem e aí a universidade tem um papel preponderante e com isso você de certa forma ali é uma construção de profundidade até de você pensar o exercício fotográfico é aí esse é o ponto que eu acho que que é extremamente fundamental o espaço da universidade para o curso de jornalismo agora há um elemento de construção do sujeito que atravessa do ponto de vista vamos dizer assim vertical horizontal e vertical esse processo de formação que vão de certa forma colocar dentro da universidade que é isso que é primordial posso dar um informes nós estamos aqui com o tempo já estourado que estão oito e meio o papo está ótimo né se vocês quiserem prolongar mais um pouquinho sem problema o Francisco já se está falando aí que o Eduardo Afonso tem um acervo muito grande do primeira hora abre-se uma possibilidade de pesquisa de pesquisa visual também pensando assim né pensando talvez assim no Manuel aí que essas imagens que você tem dele Dolores e quem sabe a gente faz uma dobradinha aí para a gente buscar essas imagens com o Eduardo Afonso e trazer outras visualidades e compõe um quadro de outras visualidades da não só da cidade mas de outras questões e aí me ocorreu aqui também que assim já que a gente está num trabalho que é um trabalho coletivo me ocorreu também que esse material todo que a gente está gravando no final das contas a gente vai ter um nicho específico sobre fotojornalismo e quem sabe isso pode virar até um documentário né e a Regma também falou aí da questão da memória né Regma que a gente está construindo uma memória coletiva nesse momento aqui e aí me ocorreu que também é o momento da gente resgatar né a Mônica passou aqui lembrou do do churrasquinho que é um que é uma possibilidade da gente pensar também que é uma possibilidade de você estar presente também porque você deve ter conhecido o churrasquinho né e o Alírio também né que o Alírio pra mim ele passou meio batido eu convivi pouco com o Alírio mas eu me lembro que ele era assim da velha guarda né ele quando eu falo eu costumo dizer que o o Manuel Serafim junto com com o Mar Lúcio são duas referências importantes talvez assim as primeiras no fato de jornalismo aí eu me lembro aí você me lembra do Alírio né a gente não pode esquecer do Alírio mas eu acho que a gente precisa de buscar essas memórias né resgatar outras pessoas né não esquecer né o Paulo eu acho que a Dolores lembrou também do Walter eu não sei o Walter é tem o Walter né tem outras pessoas que elas estão entrando no grupo estão participando eu acho pessoal se vocês me permitem assim o quórum foi pequeno mas eu acho que esse trabalho coletivamente pensando depois dessas dessas entrevistas todas prontas a gente vai ter um material muito rico pra pensar em desdobramentos né eu gostaria de que vocês insistissem eu gostaria de convidar você Dolores pra participar mais apesar de você né você já tropeçou na tecnologia mas eu gostaria de como jornalista que você que você nos ajudasse assim participando como curadora desse setor específico que é o fotojornalismo né enfim se vocês quiserem fazer mais perguntas eu a gente tá né podemos continuar um pouquinho mais mas fique à vontade não achei muito bacana essa informação sua aí das fotos do Eduardo Afonso nossa deve ter uma riqueza de fotos do Chico essa informação é do Chico do Francisco de Assis nosso colega do pois é então podia pedir o Francisco pra conversar com ele se ele se a gente pode dar uma olhada nesse acervo nossa agora eu fiquei até emocionada de pensar em ver essas fotos do Primeira Hora olha o Francisco tá aí é oi é bom deixa eu dar boa noite direito pra vocês aí legal demais de ver Paulo a Regma o Gerson o Reve conhecer você Dolores depoimento super afetuoso muito legal de ouvir é que eu tenho mais certeza que o Eduardo Afonso tem são os jornais impressos mesmo me parece que ele tem toda a tiragem agora as fotografias os originais não sei se a gente chamaria isso de original fotografia é um conceito complicado eu não sei o quanto ele tem de material mas parece que o jornal os impressos parece que ele conseguiu preservar todas as edições mas eu imagino que ele deva ter outras coisas também sim valeu desculpa a interrupção não ótima sua informação o Francisco só pra lembrando o Francisco é bastante atuante no setor de audiovisual da história em quadrinho e é uma pessoa bastante engajada apesar dele ser meio ficar muito offline né Francisco mas é uma pessoa que tem muito nos ensinar também e assim eu gostaria de ter tem sim essa é modesta mas eu sei que você tem então assim bem-vindo também se quiser participar mais aí bem-vindo viu Francisco o Paulo só queria aproveitar pra dar uma ideia acho que foi dentro do que a Dolores colocou do acervo de fotos que ela tem do Manuel Serafim e principalmente dentro dessa ideia de narrativa histórica da cidade podia a gente fazer um a partir da seleção que a Dolores de repente pode nos colocar aqui da gente produzir alguma coisa sobre essa essa narrativa histórica a partir da foto dele eu acho muito interessante a gente pensar de repente como resultado inclusive do papo fotográfico a gente levando para construção seja de artigo e pelo menos de um outro texto que mostre essa essa reconstrução histórica a partir da leitura do outro então acho que é muito importante acho que a gente poderia planejar depois isso se a Dolores achar interessante então tem as fotos do Eduardo Afonso e tem as fotos do Manuel Serafim né que a gente poderia assim se não for se não for incômodo pra você a gente poderia talvez assim pensar num trabalho mais fluido pensando que a tecnologia está possibilitando isso fotografar com o celular e partilhar num grupo entre nós pra gente começar a visualizar isso e depois se for o caso a gente poder escanear isso com a resolução maior pensar numa curadoria coletivamente aqui de forma mais fluida com baixa tecnologia e aí dialogar marcar um encontro não necessariamente na plataforma Zoom numa outra plataforma talvez e aí a gente poder pensar essas imagens essas visualidades da cidade são visualidades que estão meio soterradas né a gente poderia trazer isso à tona né não discordo eu agora dentro da minha nova linha quero aglomerar né eu vou pegar as fotos que estão no papel vou pôr no envelope vou aí na Secretaria de Cultura atrás de você não Dolores Dolores a gente pode ir aí no cruzeiro tomar um café na sua casa pronto vocês vêm vai ser melhor ainda ótimo vocês vêm na minha casa eu faço café preparo as quitandas vocês tudo presencial pelo amor de Deus não me convide eu não vou fotografar foto nenhuma vou esperar vocês aqui então pra vocês virem pronto essa é a minha nova linha quero aglomerar então nós estamos só queria contar só queria contar assim pra gente encerrar uma curiosidade pra vocês quando o Manuel Serafim morreu eu fiquei assim com um arquivo imenso de foto e ele era muito desorganizado né era tudo misturado e eu comecei a separar fotos e aí eu descobri uma montanha de foto de preso já é uma curadoria já é uma pré-curadoria ou uma curadoria mesmo que você está fazendo uma montanha de foto de preso porque todo mundo que é preso Dolores do céu esse é o meu trabalho que eu pesquiso olha só que louco hein o Manuel estava lá nós temos que encontrar você vê Regma olha a perna olha só hein Paulo pois é pois é então assim o cara era preso eu entrava na delegacia o Manuel era o primeiro a estar lá fotografando né uma vez ele estava quando a cadeia ainda era ali na décima sexta regional no Moarama ele estava passando pelo corredor e aí tinha a cela do lado a cela do outro um corredor pequeno e ele estava passando quando ele passou por uma cela um detetive se jogou em cima dele jogou ele pro lado e ele falou assim uai tá louco tá querendo me matar aqui no meio ele falou não é porque você não viu o que estava acontecendo o preso daquela cela estava fervendo uma panela d'água pra jogar em cima de você na hora que você passasse na cela que louco e o detetive salvou ele entendeu também já é história do fotogiornalismo e aí ele tinha uma outra história de chegar lá fotografar o bandido e aí o bandido falava assim vou te pegar ele falava assim nossa moço de novo inventou outra frase essa daí eu já ouço muitos anos e aí eu fiquei com aquela pilha de foto de preso claro que eu joguei tudo de fora porque como é que eu ia guardar aquilo se de repente alguém uma foto daquela se perde aí o cara não sei foi preso ele inocente e aí acha a foto sei lá eu fiquei você ficou essas fotos fora? todas queimei ai que pena era foto de bandido Dolores isso que eu queria te perguntar assim porque em geral essas fotos do jornal elas eram feitas tinha o negativo e tinha o copião não sei se você lembra disso que aí você ia selecionar o copião qual é a foto que você ia usar ali esse material também você não tem é só só mesmo as fotos impressas não só tem as fotos porque o copião ele era arquivado separadamente no jornal e aí Manuel acho que não não teve acesso ao copião e ao negativo aí ele só pegou as fotos e as fotos dos presos eu queimei todas era foto de gente que tinha uma história lá na delegacia que aí você eu não saberia contar o cara foi preso porque a gente não sabe se ela era inocente se ela era presa se ele tinha sido condenado então era muito difícil pra mim ficar com aquele conteúdo entendeu? desculpa Paulo mas eu joguei tudo fora só pra fechar aqui a minha fala é com base nessas fotos do Manuel também que eu faço um trabalho de fotografar presos que não sei se você conhece mas eu vou ter a oportunidade de apresentar ainda tá bom? o tempo já está meio longo aí se vocês quiserem finalizar quando vocês quiserem finalizar vocês me passam a palavra que eu vou finalizar tá bom? posso finalizar? pode finalizar então eu queria só agradecer né a Dolores aí pelo relato gostaria de agradecer é gostaria de agradecer aí a Luciana fez um roteiro aqui de agradecimento olha que roteiro bacana ela fica chamando a minha atenção olha aqui olha aqui a sua assessora a assessoria geral então gostaria de agradecer imensamente a você Dolores eu gostaria muito que você continuasse conosco porque foi um foi um trabalho foi um trabalho foi uma uma fala muito rica né que a gente possa continuar desdobrando o fotojornalismo dentro desse grupo como um nicho né que você possa ser a co-curadora aí com a gente também do fotojornalismo né agradecer a Secretaria Municipal de Cultura Prefeitura a nossa secretária Mônica Debs por ter acreditado nesse projeto agradecer a Recma agradecer ao Gerson e agradecer ao pessoal que tá que tá aí presente aí que é o Francisco de Assis que é um um amigo de longa data né que tem uma consideração muito grande por ele uma amizade também e agradecer ao pessoal Paulo que tá aí também tá bom e e todos que acreditaram e fazer um agradecimento aí também a parte aí que eu esqueci de citar que é o Alexandre França que é o nosso diretor de culturas tá bom então da minha parte muito obrigado tá bom tá só quero dizer que estou é sério tá vou aguardar vocês um dia de antecedência pra eu preparar as quitandas Francisco tava falando ali que quando for pra aglomerar ele quer vir também então e vou esperar ao Francisco também tá bom prepare as fotos que as quitandas nós levamos tá bom então tá muito obrigado a todos e a todas tchau 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 tchau